Meu coração faz Meu coração que sente, coração de gente Meu coração tem infarte musical Essa doença não faz mal Essa doença não faz mal Meu coração está dando uma explosão Mas não faz mal porque é infarte musical Se é infarte musical essa doença não faz mal Todo sambista à prova Din-din-din-din-din-din-don-don é nada a bolsa nova Din-din-din-don-don é uma balamba boa Din-din-don-don a gente aprende à toa Balambá, 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 balambá Balambá, balambá, balambá Balambá, balambá, balambá Balamba com as pernas, balamba com a cabeça, balamba com as cadeiras Balamba com os ombros, balamba com o corpo, balamba, balamba Ba la ba ba ba, ba la ba ba ba, ba a da ba, ba a da ba ba steak, Ba la ba, 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 ba ba, Ba la ba,